Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, né? Hoje eu acordei assim já bem animada, né? Ontem eu dormi bastante, descansei bastante, né? Não fiz quase nada, gente, no domingo. Mal fiz o almoço, né? E lavei as loucinhas e pronto. Fiquei vendo séries, fiquei vendo filmes, né? Muito bom, né? Que assim, aproveitei mesmo. Gente, esse barulho aqui, eu tô aqui na minha área de serviço, né? O barulho aqui, ó, da construção, tá? Então, já quero convidar você que não é inscrito e se curte esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, né? Quero te convidar a se inscrever aí no canal, tá? Deixando chuvas de likes, a fazer parte dessa grande família que tá crescendo cada dia. Graças a Deus, né, gente? Então, vem comigo para o vídeo? Vamos lá? Gente, falando em filme, eu quero dar a indicação aí do filme, né? E de uma série, né? Que eu comecei ontem. O filme, eu assisti ontem, chama-se A Tenente de Cargill, né? É um filme indiano e é muito interessante porque a tenente, né? Essa tenente, ela foi a primeira mulher piloto da Índia, né? Então, já viu aí, né? Os preconceitos em relação a ser mulher, né? Que ela teve que enfrentar. E esse filme foi baseado em fatos reais, tá, gente? Então, foi na época da guerra de Cargill, né? Lá na Índia. As diferenças de gênero, né? Então, assim, muito bom filme, tá? Eu gostei muito e quando é baseado em fatos reais, eu gosto muito de filmes assim. E a série, gente? Para quem assistiu o filme Karate Kid e gostou, a série, ela é uma continuidade desse filme com os atores, né? Com os mesmos atores principais, né? Hoje, como eles estão hoje, né? Então, assim, que é o Daniel San e aquele louro que ele lutou, né? Aí, perdeu. Eu comecei a assistir por acaso, não sabia nem o que que era, do que se tratava a série, mas chama-se... É... Cobra Quei. Cobra Quei, né? Cobra Quei, uma coisa assim. Muito boa a série, tá, gente? Então, deixo aí a indicação para vocês, tá bom? Mas, vamos agora, né? Aos afazeres de hoje, né? Vou mostrar para vocês, gente, como está a minha área. Que eu fiz umas organizações aqui, né? Mas ainda está faltando, né? Sempre falta organização. A mão mostra para vocês e eu vou explicando, tá? Gente, ó, eu peguei o armário, eu não sei se eu falei para vocês, né? Os armários dali, que estavam ali, eu vendi já. Eu vendi o balcão e o aéreo. Aí, ficou só o paneleiro, que eu pretendo vender também, porque, justamente por causa disso. Olha aqui, gente. Eu coloquei ele para cá. Olha o tanto que ele pega aqui, da janela, tá vendo? E é isso que eu não queria. Eu queria um armário que fosse, pegasse daqui a uns 30 centímetros, né? E fosse até lá. Porque a minha intenção era fazer com o marceneiro mesmo. Então, eu vendi, né? A moça já tem, eu acho que uma semana que eu vendi. Ela levou. E está novinho, gente. Os armários estão novinhos. E só estou, agora estou anunciando só esse aqui, para vender também. Trouxe as coisas para cá. Olha aqui a baguncinha. Porque eu tirei dali, gente. Ali no final é o ralo, né? Lá no final é o ralo. Então, para quando eu jogo água, estava difícil de eu escorrer, escoar a água embaixo do armário, né? Por isso que eu vou querer um suspenso aqui. Aí eu coloquei ali essas vassouras, o mope, esse balde cheio de calçados do dia a dia, meu aspirador, a lixeira eu coloquei para ali. E coloquei esse varal aqui, que eu já tinha lavado. Ontem secou já o tapete da sala, né? E esse aqui também, essa passadeira. Aí deixei ali, né? Aí ficou assim, essa parte aqui, ó. Ali é um metilador do meu marido, que ele tem que ajeitar. Aí eu tinha limpado tudo ali, tudinho, né? Deixa eu encostar aqui a cadeira. Aí aqui, ó, ficou a mesa. Continua a mesa aqui, né? Eu tirei as capas dos assentos. Aqui são os assentos das cadeiras. Tirei a capa que tá ali pra lavar, né? Deixo minha fruteira aqui, né? Deixo nessa mesinha aqui. Aqui eu coloco o cesto, né? Pra... Isso aqui é algumas roupas sujas, que tem roupa na máquina pra tirar. E essas aqui eu vou juntar com outras pra lavar. Aqui são os assapos de um pó, que eu ainda tenho que guardar essas coisas. E mantive minha máquina aqui e essa bandejinha aqui, né? Aqui, gente, porque eu quis deixar tudo livre aqui pra eu poder... tá passando roupa, tá utilizando mais esse aqui, que eu achei bem... Hoje eu passei roupa aqui de manhã cedo pro meu marido ir trabalhar. Então, eu achei bem bacana, né? Deixar esse aqui. Então, eu quero arrumar essa parte, deixar meio como lavanderia, que eu quase não utilizava. O que é que eu vou fazer? Tô à procura de cestos, né? Que vai ficar uma decoração mais... Mas, assim, com alguns toques naturais, né? Então, eu quero cestos de palha pra colocar ali, alguns organizadores. O baleiro eu vou deixar. Aquilo ali eu não sei se eu vou deixar. Vamos ver ali. Pendurei isso aqui, gente, porque é mais prático de eu pegar pra colocar aqui na pia pra lavar a verdura, essas coisas, porque ele encaixa direitinho aqui no tanque. E na pia não encaixa. Entendeu? Como ele não tem aquele... Tem uns que são ajustáveis, né? Esse aqui não é. Aí, depois, eu quero estar organizando isso aqui com vocês, quando eu puder comprar os cestos dali. Aquilo ali vai sair, né? E tá organizando melhor. Mas ficou assim, por enquanto. E é justamente isso. Que eu fiz isso com a intenção mesmo de passar roupa aqui. Mesmo com a bandeja ali, ela não tá me ocupando. Eu troquei a bandeja. Não tá... Como é que fala? Interferindo aqui, não. Né? Aí, deixei aqui, assim. O varal continua ali, ó. Cheio de roupa. E ficou assim. Então, assim, ficou mais útil a minha área aqui, né? Ai, gente, eu não aguento esse barulho nos fundos, não. Mas, eu até marquei com o marceneiro pra fazer um orçamento, pra saber quanto sai o armário dali. Mas, ele não me respondeu ainda. Então, é isso. Aqui, fora, ficou assim. Então, pessoal, não repara o barulho que é da máquina que tá lavando. Aqui, ó, o que acontece meu armário é essa portinha aqui que eu quero tá organizando, né? Os potinhos já lavei aqui tudo, ó, gente. Tá tudo secando aqui, ó. Aí, eu vou tirar todas essas coisas daqui, né? Ó, pra tentar... Pra tentar... Aqui, ó, gente, tá vendo? Quando puxa, bate uma na outra, ó. Vou tirar tudo aqui, ó. Tá muito tumultuado pra poder tá organizando. Aqui, eu já até coloquei, olha, os potes que ficavam um em cima do outro, eu coloquei um dentro do outro. Deixei uns bolos ali, porque a gente sempre tá usando. Então, é isso. Deixa eu tentar secar aqui os potinhos pra gente tá organizando. Bom, gente, já sequei todos os meus negocinhos aqui. Eu vou tirar agora os potes aqui, ó. Os armários eu já tinha limpado semana passada. Tudo aqui por dentro. Não, 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 não. Passa só um paninho pra tirar o pó, né? Eu coloco esses plásticos assim, ó, gente, no armário pra proteger. Aqui, pessoal, tem o sal grosso nas potes de tapaué e o de pipoca, né? Mas eu vou tá mudando eles também. Deixa eu baixar aqui mais. Pra vocês estarem acompanhando. Então, vamos ver aqui. O que é que eu vou colocar onde, né? Nesse grande, gente, eu quero colocar café nele, o café. Daí eu tiro desse pote aqui, ó, que aí já desocupa um pote desse, né? Tá bem seco, tá bem sequinho, né? Tá. Ô, caramba! Derramei aqui o café tudo, gente, ó. Olha aqui, que tristeza, ó. Tudo no meu tapete. Mas, se não fizer bagunça, não sou eu, né? Deixa eu só secar aqui, limpar aqui, gente. Aqui, ó, não ficou bonitinho, ó? E coube certinho aqui a colher também dele, ó. Aí eu vou deixar esse pote já aqui pra cima, tá? Vou colocar aqui por enquanto. Pra ver onde é que eu vou organizar depois. Vamos agora pegar outro aqui. Secar bem, né, gente? Eu já sequei, mas... Ó, nesse aqui, que é o retangular, ele é maiorzinho, eu vou tapando a pipoca. Eu acho que vai caber certinho um pacote. Tampando aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu só vou identificar, gente, eu vou deixar tudo assim, não vou identificar aqui, não. Vou identificar só os que podem confundir, aí só que eu vou identificar aqui em cima pra não tá mostrando aqui, pra não ficar diferente. Entendeu? Aí eu vou deixar aqui, por enquanto. Olha aqui, já tem outra visão, né, gente? Vamos aqui pra mais. Esse outro maiorzinho aqui, ó, também. Vou colocar o sal grosso nele. Eu uso um sal grosso, gente. Porque sempre eu tô assando o carro aí na churrasqueira, na airfryer, né? Aí olha aqui, ó, como ficou. Ficou direitinho. Esse aqui também não vou identificar que dá pra... Visualmente dá pra saber o que que é. Vou colocando aqui, gente, mas não vai ficar nessas posições aqui ainda, tá? Aqui, ó. Vou deixando por enquanto assim. Não vai ficar assim. Vamos lá agora pros menores, né? Então, esses quadradinhos eu vou pôr. Eu vou pôr esse flocão aqui, ó. Será que vai dar? Não sei se vai dar pra fechar com essa quantidade aí, né? Ah, deu. Deu. Aqui, ó. Aí esse aqui eu já vou identificar, flocão. Na verdade, esse aqui eu ainda sei o que que é, né? Vou colocar aqui por enquanto. Esse aqui é fubá, se eu não me engano, gente. Vou colocar pra cá. Ah, não. Esse aqui é milharina, ó. Esse aqui eu tenho que identificar. Ai, gente, tá ficando lindinho. Tô deixando aqui por enquanto. Esse chocolate... Deixa eu deixar aqui por enquanto. Não vou colocar aqui, não, gente. Peraí. Aqui eu vou pôr esse... Isso aqui é farinha de arroz. Mas sempre eu compro em pouca quantidade. Ó, isso aqui é farinha de arroz. Eu já tenho que identificar isso aqui. Vou deixar até pra cá. E o último pote... Ih, gente, eu acho que vou ter que comprar mais pote, hein? Deixa eu ver aqui. O que que eu coloco aqui? Vou colocar... Vou colocar... O nestal não é. Vou colocar esse chocolate amargo aqui, porque ele... Um pouquinho, só um pouquinho aqui, ó. 30%. Nesse que é mais bonitinho, eu peguei e coloquei o chocolate, tá? Até eu comprar mais potinhos. Esse pote, ele tem quanto? Porque eu tenho que ver a medida dele. Eu acho que eu vou ter que comprar mais do retangular, gente. Que é o que cabe mais. Esses aqui eu uso até menos. Vou tá identificando isso aqui agora, pra poder tá arrumando lá no armário, tá, gente? Mas, ó... A única coisa que faltou foi pro Nescau. Porque esse Nescau é o tipo pacote. Né? Aquele da garoto de pacote. Eu acho que de um quilo, né? E pra esse aqui, ó. Então, faltou dois potinhos aí. Mas vamos ver como vai ficar o espaço ali, pra eu saber qual é realmente o que eu vou colocar ali. Deixa eu até tirar aqui, gente. Olha aqui. Vou colocar ali atrás os que eu uso menos. Que é flocão. Isso aqui é milharina, eu tenho que colocar. O sal grosso. A pitoca. Deixa eu ver se cabe mais um aqui em cima. Ah, que legal. Olha, dos pequenininhos cabem três. Eu acho que vai caber mais um desse aqui. Aí eu vou comprar mais dois dele, na verdade. E esses aqui, ó, do café eu já deixo aqui. Juntamente. Ah, ainda falta o de aveia também, gente. Com esse papel aqui, ó. Que aí é mais prático um perto do outro. Então, o pote de café tá aqui. Eu não achei mais desse maior, gente. Mas ainda faltou ali a aveia. Eu acho... Aqui no lugar do chocolate eu vou pôr a aveia. Pra tirar a caixa daqui. Porque olha aqui, ó. Eu tenho ela aqui. E o chocolate tem pouquinho. Então, vamos lá. Trocar aqui. Aqui, pessoal. Coloquei, por enquanto, o restinho do chocolate. O chocolate meio amargo aqui. E esse aqui é o Nescau. Então, falta dois potes pra cá. Mais um pra esse. Três. E deixa eu ver o que mais. Ali não tem mais. Aí, nesse aqui, eu vou colocá-lo em flocos. Só que eu vou tá identificando, gente, esse aqui. E eu vou colocar... A validade, gente, dela aqui, ó. O que que eu faço? Eu recorto e coloco aqui dentro do farelo, tá? Aqui, pessoal. Recortei. Aí, eu coloco aqui dentro, ó. Pra eu não ter que ficar mudando a etiqueta por causa da data de validade. Aí, eu tampo. Pode colocar ela no meio. Não tem problema. É só observar. Lembrando que eu já tinha higienizado a caixa, né, gente? Aí, eu vou identificar aqui em cima, que é a aveia. E esse aqui, que é farinha de arroz. Eu tenho que identificar. E... Esse aqui, eu tenho que identificar também, gente. Porque esse aqui é de cuscuz. Ele é parecido com fubá, né? Mas ele é esse aqui, ó. Cuscuz. Aí, eu vou até completar aqui. Botinho um pouquinho aqui, ó. E vou tirar a validade dele aqui também. Recortar a validade. Aqui, pessoal. Aí, eu vou estar colocando aqui, ó. E tampar. Aí, agora, eu vou identificar. Vou só pegar a pilha aqui pra minha máquina que tá sem. Eu vou colocar aqui cuscuz, porque aí eu já sei do que se trata. Pronto. Já coloquei aqui, ó. Cuscuz. Vou imprimir agora. Cortar aqui. E... Ó, gente. Coloquei aqui em cima, porque aí não interfere aqui na visão, entendeu? Colocar pra cá. Essa aqui eu tenho que colocar, que é a veia. Acabou minha bobina aqui, gente. Vou trocar meu cartucho. Isso aqui já tá... Isso aqui foi o que veio na máquina. Agora que eu vou trocar. Aqui, ó. Não imprimiu tudo, ó. Faltou um tiquinho só. Deixa eu ir lá pegar outro. Aqui é a fita, tá, gente? Essa fitinha eu comprei pelo AliExpress. Vou encaixar ela super fácil, ó. E agora, imprimi. Como essa saiu grande, que era a pontinha dela, eu vou cortar aqui. E tirar aqui o adesivo. As fitas, gente, dessa máquina pelo AliExpress, elas são mais baratas, tá? Aqui no Brasil é muito cara. Aqui, ó, gente, a veia, tá? E agora, esse aqui que é farinha de arroz. Eu gosto de comprar pra fazer bolo, gente. Aqui, gente. Olha aqui. Que legal que ficou. Bom, gente. E olha como ficou. Que organizado, né, gente? Então, deixa eu tirar aqui, ó. Lá atrás ficou, ó, o flocão. A farinha de cuscuz, né? E ali, a aveia. Ali embaixo, o sal grosso, a pipoca. E aqui, a farinha de arroz. Aí, aqui, o café, ó, gente. Já vou deixar o filtro aqui do lado, que fica prático. Eu vou comprar mais um aqui de retangular. Eu acho que eu vou comprar mais quatro retangular. E mais dois quadradinhos desse. Porque aí vai empilhar direitinho, entendeu? Porque aí dá pra eu colocar os outros restantes de chocolate. Aqui, gente, eu não vou colocar aqui em cima o quadradinho. Porque ele não encaixa perfeitamente no retangular. Então, eu acho que fica mais bonitinho o retangular em cima do retangular. E o quadradinho em cima do quadradinho, entendeu? Então, assim, ficou super organizado, né? Por enquanto, eu vou estar deixando esses meus potes aqui. Falta ainda comprar outros potes. Quando eu comprar, eu vou ver se dá pra pegar hoje esses potes. Que se der, eu já completo aqui o vídeo com vocês aqui logo, tá bom? Já o outro dia, dando continuidade aqui à arrumação dessa parte de alimentos do meu armário, né? Como eu falei pra vocês, eu tive que pegar mais material, né? Mais potinhos desse. E eu trouxe, gente, de lá todos os que eu achei. Esse aqui só tinha dois, que é esse maiorzinho, né? De 580. E esse aqui tinha um quatro. Então, eu peguei logo todos, que na verdade eu ia trazer seis mesmo, que faltaram. Só que eu queria três desse, quatro desse e dois desse. Como esse é maior, eu só tinha esses dois e eu trouxe logo. Que depois eu vou ver se eu compro na internet os grandes. Desse tamanho aqui, ó, gente. Que é pra arroz, açúcar, feijão. Pra eu estar formando tudo. Ele tem uma... Gente, ela aveta super bem esse pote, tá? Entendeu? E eu achei o preço muito bom, olha. É... Dessa marca aqui, tá? Porque existem umas marcas que não tem essa vedação. E eu gostei muito. Aí agora eu vou estar lavando pra continuar aqui a arrumação com vocês. Tá bom? Pessoal, eu tinha deixado aqui, olha, assim, ó. Nesses potinhos de chocolate. Aí eu vou estar trocando ele. Né? Esse aqui é chocolate granulado. Esse aqui é o chocolate 50%, ou 30%, né? Cacau. Vou pegar ele também. E aqui é o Nescau, né? Que eu tinha colocado nesse pote aqui também, gente. Então eram esses três. E o restante tá ali, ó. Tirado aqui esse aqui, que é quadradinho. Aí o restante tá tudo ali direitinho, ó. Ficou... Bom, gente, então vamos lá. Vou pegar um desse grande aqui, ó. Deixa eu secar bem nele aqui, né? Já lavei todos. Pra colocar esse chocolate aqui, ó. Ui! Aqui é aquele chocolate que eu derreto. Aqui eu não preciso identificar, né? Pessoal, eu diferenciei aqui, ó, chocolate, né? Não coloquei a porcentagem de cacau que vem no chocolate, porque às vezes eu como 30%, às vezes 50%, né? E aqui é achocolatado. Que aí eu coloco aqui, é um pacotinho geralmente que vem, uma latinha, cabe certinho aqui, né? Pra tá... Esses outros aqui que eu não identifiquei, mas dá pra... É visível, né? Que é triguilho e ervilha dessas secas, né? Desidratadas. Vou tá colocando agora aqui, gente. Aqui, pessoal, como ficou, então, a arrumação. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Vamos colocar assim, ó. Também coloquei de uma maneira do que eu utilizo menos pro que eu utilizo mais, tá, gente? Então, ali tem o flocão, ali a milharina, ali a farinha de aveia, aqui vai ficar o coador do café, né? E o filtro de café. Aqui tem o café. E embaixo eu coloquei o achocolatado, ó. Que legal, que eles se encaixam, né? Então, eu uso menos. Ali, ó, o chocolate em barra, em... Rodelinhas, né? Em pastilhas pra derreter. O sal grosso, que eu uso mais. E a pipoca, que eu uso mais ainda. E nesses aqui, sempre obedecendo uma ordem do que eu uso mais pro que eu uso menos, né? Então, aqui, ó. Farinha de arroz. Coloquei aqui essa ervilha, triguilho. E aqui tem o chocolate, né? E o açúcar mascavo, né, gente? Então, ficou assim, ó. Bem organizadinho. Esse vão aqui, ó. Quantas coisas couberam nele, tá vendo? Então, foram vários produtos. E ainda sobrou um espaço aqui, que eu poderia até estar colocando outro filtro aqui, deixar aqui. Mas não vou deixar, não. Vou deixar, por enquanto, só esse. Porque aí tem um espaço pra meter a mão aqui, né? Pra retirada dos potes. E assim ficou a organização dos mantimentos. O que que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse aí, dessas minhas organizações. Suei, gente. Suei. Tô toda descabelada aqui. Porque ali tá muito quente, né? O meu objetivo foi cumprido, né? Que era organizar aqueles meus mantimentos, né? Então, tá ok. E eu fico muito feliz quando dá pra eu cumprir uma... Como é que fala? Quando dá pra eu cumprir uma tarefa, né? Gente, é muito bom. A gente se sente melhor. Eu acho que me facilitou bastante. Eu vou ficando por aqui, tá? Então, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho aí de notificações, tá, gente? Marcar lá a opção todas. Como mostra aí na tela, tá? Então, fique com Deus mais uma vez. Muito obrigada pela companhia. E até mais. Tchau.